Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento Original, se ligou? Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento E o Vitinho Alves, o astro do momento E o Vitinho Alves, o astro do momento E o Vitinho Alves, o astro do momento Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento O astro do momento E o Vitinho Alves, o astro do momento E o Vitinho Alves, o astro do momento Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento Esse é o Vitinho Alves, o astro do momento E 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 o Vitinho Alves, o astro do momento Esse é o Vitinho Alves, o Aestro do Momento Esse é o Vitinho Alves, o Aestro do Momento Esse é o Vitinho Alves, o Aestro do Momento Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer firme Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem Lindo, 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 lindo Ainda lembro daqueles momentos Até hoje tá no pensamento Me dá uma segunda chance Você é menor de hoje em dia Você não pode ter me esquecido assim Te ter me esquecido assim Te ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim Esse é o Vitinho Alves, o Aestro do Momento Vale de bom Você comigo Esse é o Vitinho Alves, o Aestro do Momento Tchau! 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 Hoje, como de costume, né? Tem mulher, 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 tem recolhão. Em sequência que lançamento foda, esse é o último áudio, o que mais está na música na internet. Copiou? Novinha, 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 novinha do Palio Frank. Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca, toca cachorra. Tchau. 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 Tchau.